E aí pessoal, hoje eu vou dar uma dica valiosa do contact, o famoso player da Nativa Instruments que todo mundo conhece. Vamos lá? Vou abrir aqui o contact. Eu vou procurar aqui um instrumento que não seja tão pesado para não ficar muito lento esse tutorial. Vou pegar aqui o CC1Horns da Nativa também, vou carregar ele aqui. E o que acontece? Como vocês podem ver, esse é um problema muito comum que vocês todos já enfrentaram, né? A demora para carregar um instrumento. E a dica hoje é essa, é sobre como carregar mais rápido esses instrumentos, que a gente perde muito tempo só nesse carregamento. Fica muito improdutivo o fluxo de trabalho da gente, né? Para produzir alguma coisa. Eu mesmo já cheguei a carregar um instrumento em quase oito minutos, só nessa barra que vocês estão vendo aí. Então é muito chato, é cansativo, você não consegue ter um fluxo rápido. E depois dessa dica, acredito que vai resolver muito a vida da gente esse problema. Então, depois de carregar o instrumento, você clica nesse ícone aqui, que parece uma ferramenta, e clica em Save. E é só isso. Essa é a primeira dica. Vou fechar ele aqui, fechei. E quando eu carregar ele de novo, como vocês podem ver, ele carregou bem mais rápido. Vou fazer novamente. Não deu nem dois segundos para carregar. A segunda forma de fazer isso, é o seguinte. Aqui, como vocês podem ver, tem dois instrumentos só no Session Horns. Então, para mim fazer o outro, era só eu puxar esse aqui e salvar. Mas, se eu tiver muitos instrumentos, como nesse caso aqui, do Session Strings Pro 2, onde eu tenho aqui, ó, três, seis, nove, dez instrumentos. Então, você ficar puxando para cá, clica lá, clica em Save, é um processo meio chato e demorado. Então, a outra forma, é você vir aqui em, aqui, nesse ícone de disquete. Tem essa opção aqui, Batch Resave. Ele faz uma pergunta, você clica em Sim. E aqui, você vai no diretório, no meu caso, onde está esse banco aqui de sons do Session Strings Pro 2. Eu vou lá na pasta onde ele está localizado. Esse processo aqui, eu já vou avisando que é bom vocês fazerem quando tiver tempo, porque tem alguns instrumentos que demoram demais. Mas, eu mesmo já gastei cinco horas só para fazer essa segunda forma que eu estou ensinando agora. Então, aqui, eu achei. Achei a minha pasta onde tem todos os instrumentos da Native. E está aqui, Seção Strings Pro 2. Eu clico em OK. E ele começa todo o processo. E vai aparecendo aqui, ó. Esse banco aqui, ele não é tão pesado, porque ele está indo rápido aqui. Esse processo que vocês estão vendo, às vezes, demora horas. Como eu disse, eu gastei cinco horas com um banco de sons que eu tenho aqui. E pronto. Terminou. Agora, qualquer instrumento que eu vim aqui carregar, é muito rápido. Vou carregar vários aqui, ó. E você consegue ver a diferença. Já carreguei três aqui, ó. Esses três, talvez, não teria carregado nenhum se eu não tivesse feito esses dois processos que eu ensinei agora. Beleza, pessoal? Essa foi a dica do dia. E, se possível, eu vou estar fazendo uma série de tutoriais aí do Contact, que tem umas dicas bem interessantes para ajudar vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dá uma força aí no canal. Clica no like. Se inscreve. Clica no sininho. Para dar uma força para a gente. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau.